Oi, tudo bem? Meu é Oscar Dimitri, um filme para ação de cinemas na rede Gloomor. É um filme australiano, é um filme Fúria em duas rodas, é um filme de 2004, é um filme de ação e tem suspensão. Esse é um filme de estrada, um filme dos Estados Unidos e Austrália. É um filme que tem uma crítica de 23% no site Hollywood Traumatórios. O nome original do filme é Toque, o nome original do filme em inglês é Toque e o nome do filme do país de Portugal. Esse é um filme de 2004, ação de cinemas, onde você gostou da notícia, inscreva-se no canal, sempre fã. Quando você me sai, inscreva-se no canal para ter mais notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho